Rapaz, o tráfego de drogas não vai sair. Oi, mas a rapaz fala sobre uma história. Imagina que o nosso rico é que tem uma boa característica de drogas para consumir e tudo o que tem que tomar na zona. Mas a droga não é que o nosso rico não é que o nosso rico não é que o nosso rico. Se o nosso rico não é que o nosso rico não é que o nosso tráfego. E se Dancingla de Governo é que o nosso rico não é que o nosso rico não liga, no centro de trabalho não é que o seu rico não trafic underworld. A Igreja do que o nosso rico não estivesse, que todo게요. Oi, mas a запoste está aqui no presença do ministro um puzado, e que é assim o pau, carona. Mas a polícia não vai ser responsável para investigar. O trafico não serve para o suborno do político na CIDA. CIDA é o traficante que tem aliado para a organização CIDA para fazer a atuação. Não vai ter que combater o problema. Mas se você gosta de fazer droga para o traficante CIDA, isso sempre vai resistir ao poder que não vai estar para o traficante CIDA com a autoridade judiciária, CIDA ou investigação. O que você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso.